Cai do capixá, tem o domínio lateral corintiano, tenta a jogada, linda a finta do capixá. Rodriguinho, Cazinho, tocou de primeira pro Jadson e que golaço! Gol do Corinthians! Feitou o lançamento, olha o São Caetano, não valeu, não valeu. Impedimento do Domingues marcado. E aí vem Corinthians na resposta, tem Júnior Dutra que acabou de entrar, lançamento pra ele, sobrou, marcou! Gol do Corinthians! E o que é a vida? O que é a vida? O Cazinho jogando não aconteceu absolutamente nada. Aí entra o Júnior Dutra, primeira bola que ele recebe e ele guarda. Fagner. Deu certo, já Adson, dá ali, olha o Júnior Dutra! E a bola entrou! Gol do Corinthians! Ainda Clayson, dribla até mesmo o próprio Júnior Dutra. Dali, tocou pro Júnior Dutra, o toque de cabeça pro Camacho, pode pintar. Romero na cara do gol! Gol do Corinthians! Aos 41 minutos, goleada no estádio do Pacaembu. Romero, 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 o Corinthians 4, São Caetano 0. Vou começar em cima do Júnior Dutra. Não é achar, não é improvisar. Ele jogou assim várias vezes já, tanto no Japão como no Havaí, como 9 ali na frente. O Júnior Dutra é um cara que joga nas três funções, tanto aberto como de 9. Olha, pelo que o meu presidente passou, pelo que a minha diretoria me passa, eu não canto com o Dourado esse ano. A não ser que mude alguma coisa por esses dias, tá? Então pelo presidente, está descartado. Eu queria saber se você vai dar mais alguns jogos pro Cazin, se você pensa em dar alguns jogos de sequência pro jogador tentar encontrar uma tranquilidade, né, que parece que até isso também está atrapalhando ele, ou se você já pensa em, de repente, fazer uma alteração? Como eu disse, vai ter algumas mudanças pro jogo de quarta por questão física, questão de uma preparação melhor pra temporada. Eu não desisto de jogador, vocês já ouviram muito falar sobre isso. É um cara que requer uma condição melhor, como o Jadson precisa estar melhor, como o Rodriguinho, nosso final de jogo hoje mostrou, né, ainda bem que o resultado já estava bem tranquilo pra gente ficar rodando a bola, né, então ainda não vou desistir, vai continuar trabalhando e vai tendo suas oportunidades. Se é iniciando ou não, vai dizer a semana, vai dizer o dia a dia, vai, o que o campo mostrar é a linha que eu vou seguir.